Eita caralho, a polícia! Fudeu! Fudeu! Ah, seu fudeu! Eu nem vi, mano! Eu nem vi! Fudeu, velho! Oh, caralho! Tu tá sem o capacete! Bota o capacete, bicho! Tu é doido, velho! Se foi pra nós, fudeu, velho! Eu vou devagarzinho aqui... Parai, velho! Não vi a polícia, bicho! Tem uma tortada! Tô ouvindo! Fudeu, velho! Fudeu! Vou parar! Vou parar! Vai parar! Parei, parei! Caralho! Esse bicho sem capacete, velho! Porra! Calma, calma! Eu não sou bandido, não, mano! Caralho! Ai, que merda!